O adolescente Leandro Benítez Siqueira, 14 anos, foi morto a Tiz no ramal Jequitibá, quilômetro 48, distrito de Vista Leg do Abunã, em Porto Velho. De acordo com a polícia, a vítima estava desaparecida desde a última quarta-feira. Ele saiu de uma fazenda onde ajudava o pai. A vítima havia saído para comprar peças. A moto do adolescente foi encontrada horas antes do corpo ser localizado. O adolescente foi morto com três tiros. Agentes da Polícia Civil investigam e tentam prender o autor do crime. As imagens são de Osinaldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.